Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E um ativo que eu acredito que pode ter aí uma valorização e um destaque muito forte dentro do nicho das criptomoedas que não teve a sua devida atenção é a Avalanche Avax, tá? Eu já citei aqui vários projetos que são feitos na própria blockchain da Avalanche ou que corroboram no contexto geral, seja produzido pela Avalabs ou terceiros e no fim das contas, essa moeda não teve muito destaque, pelo menos não o destaque merecido. E eu acredito que no próximo ciclo de alta que tivermos, ela vai ganhar um destaque gigantesco ela vai ficar à frente de muitas outras e vai subir várias colocações aí se você for ver o ranking do Core Market Cap, por exemplo, tá? Então eu aproveitei para fazer esse vídeo justamente porque saíram duas notícias aí bem interessantes só Então a TraderJoy junta-se à lista das cinco maiores DEX enquanto o modelo Livro de Liquidez prospera na Arbitrum, tá? Então a TraderJoy, para quem não sabe, embora ela trabalhe com mais de uma rede ela é um projeto feito em cima da rede do Avalanche, ó Então a TraderJoy subiu para as cinco principais exchanges descentralizados por volume de negociação após o lançamento da sua plataforma V2 na Arbitrum em 1º de fevereiro Então embora necessariamente o que está fazendo subir a TraderJoy seja a conexão com outras redes ainda assim eu penso que o fato dela ter sido estabelecida na Avalanche é justamente algo que mostrou ao mercado que um projeto tão bom quanto esse selecionou uma rede boa Outro ponto também, né? Antes da gente ir para a próxima notícia, também voltada para a Avalanche Avax É que a gente observa que o pessoal do Terra Luna, né? A gente sabe que aquilo lá foi praticamente uma pirâmide financeira Foi um esquema muito doido E aquela UST, né? A stablecoin algorítmica Ela mostrou-se como insolvente, ok? Não quero nem entrar muito nesse mérito Mas só para vocês terem ideia O que que eles compraram? Eles compraram, basicamente, Bitcoin e Avalanche Avax Então eles selecionaram aí, no mercado das criptomoedas, quais são as duas criptomoedas que a gente mais vai comprar E eles compraram essas duas E agora, já passando para a próxima notícia aí, olha só que interessante A Avalanche apresenta agora subredes Evergreen para conectar instituições em blockchain A Avalanche, desenvolvedora da plataforma blockchain de camada 1 Avalanche Está introduzindo novas implantações institucionais para melhorar o ambiente blockchain Em 6 de abril, a Avalanche Evergreen Subnets Um conjunto de ferramentas institucionais de blockchain e personalizações projetadas para atender aos requisitos específicos de empresas para serviços financeiros O novo produto visa permitir que as instituições mantenham o controle sobre seu ambiente blockchain Permitindo a comunicação entre empresas Disse o diretor de desenvolvimento de negócios institucionais da Avalanche O Morgan Kruspe Eu não vou saber falar o nome dele, enfim Abre aspas Atualmente, muitas instituições estão criando casos de uso de blockchain corporativas Como Corda, Hyperledger, Corum e R3 Que inerentemente não são interoperáveis e dependem de pontos de terceiros Enfim, então é um produto voltado especificamente para o mercado financeiro E isso daí tem uma conexão direta, faz parte da parte de subnets, subredes da Avalanche Que permite que qualquer desenvolvedor, enfim, crie aí uma subrede Inclusive tem até uma... Eu vou fazer um vídeo no Instagram depois sobre isso Tem até uma criadora de games, AAA Que está desenvolvendo um jogo de FPS, jogo de tiro em primeira pessoa Que ela decidiu desenvolver uma subnet Dentro de uma subnet da Avalanche Uma blockchain que permite que qualquer desenvolvedor de games Possa utilizar então o recurso da subnet já customizado para o desenvolvimento de games Mas agora é que vem a grande sacada do projeto Eu não estou falando aqui que se o Bitcoin valorizar 100% por exemplo A Avalanche vai valorizar 1000% Não é isso Esse tipo de oscilação proporcional ao Bitcoin A gente só vê em projetos menores Projetos bem pequenos Então eu não acredito que assim Alguém hoje vai ficar rico No sentido de entrar com Entrar com poucos milhares de reais e sair com milhões Eu não acredito nisso Porque ela já está muito bem estabelecida ali dentro do top 20 E provavelmente nenhuma moeda no top 20 vai ter uma ascensão aí meteórica assim Então você vai ver um desses ativos valorizar 1000% Se de fato Se de fato o próprio Bitcoin em si Ele valorizar esses 1000% Ou valorizar um valor mais ou menos próximo a isso Daí esses ativos vão valorizar sim Se você busca um negócio assim Ah eu quero aí 1000% Infelizmente está nas shitcoins Nas memecoins Nas moedas Que tem uma capitalização muito pequena Projetos que estão bem no começo Tanto é que pensando nisso Eu também estou fazendo vídeo aí Fazendo análise Não vou dizer que são extremamente aprofundadas Mas apresentando novos projetos para vocês Lá no canal Marcos Eduardo Quase todo dia Estou publicando vídeo falando assim de projetos no início Projetos assim Que não tem uma ideia mirabolante É um negócio até que plausível Então com base nisso Eu digo para você Eu acredito que Ter 10% da carteira de criptomoedas em Avalanche AVAX É uma projeção muito boa É uma proporção muito boa Eu particularmente tenho 50% em Bitcoin E 10% está em Avalanche AVAX O resto dividido aí Entre outras criptomoedas Porque eu realmente acredito que Avalanche AVAX Ela vai se estabelecer muito bem De verdade Vai se estabelecer muito bem no futuro Eu não estou sendo pago Pela Avalanche Ou por ninguém da Avalanche Para falar um negócio desse Teve um O meu amigo que trabalha lá no Bitcoin Block O Jefferson Ele até mandou uma mensagem E aí você virou Você virou Representante aqui no Brasil Até que gostaria Mas Não, não sou representante deles De vez em quando Quando aparece na comunidade Oportunidade de trabalho remunerado Lá eu pego Faço uma coisa ou outra Mas eu não tenho nada fixo com eles Mas eu penso que esse projeto aí Que Avalanche No contexto geral Tem muito ainda para entregar E os investidores institucionais Estão vendo isso E estão começando a aderir De uma forma muito grande A Avalanche Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais Tchau